O primeiro a discursar foi Gilmar Carvalho, do PSC, que disse estar preocupado com a situação dos subsídios dos reformados tanto do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar. De acordo com Gilmar, o parecer do Tribunal de Contas suspende os efeitos financeiros da lei que já tinha sido aprovada pela Assembleia Legislativa, mas que se não for cumprida pode gerar problemas financeiros aos reformados. A minha preocupação manifestada na tribuna desta casa, primeiro foi de prestar contas. Eu comecei hoje já com o governador, estive pessoalmente no Tribunal de Contas, mas pedindo aos meus irmãos reformados que, pelo amor de Deus, não radicalizem. Porque se radicalizarem, a situação pode se agravar. Mas tudo é possível, inclusive a solução desse problema é possível que ocorra, mas com calma, com calma, com prudência. Em seguida, o capitão Samuel abordou a situação dos reformados, mas sob uma nova visão. De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já chegou na Assembleia Legislativa e determinará como será o orçamento público para 2020. Entre os pontos ditos pelo parlamentar, a defesa de que cada poder assuma não só os 60% dos custos dos ativos e inativos, mas que seja mais. Eu não tenho dúvida de que essa decisão do Tribunal de Contas não se sustenta, quer do ponto de vista jurídico, que a gente vai entrar com a medida judicial, quer do ponto de vista político, porque foi o atual governador Belivaldo Chávez que negociou essa lei, que encaminhou para a Assembleia e que sancionou. Então não se sustenta de lado nenhum. O presidente da Assembleia Legislativa se posicionou contra a sugestão dos 100%, como defendeu o capitão Samuel. Eu sou um homem altamente democrático de ouvir. Eu sou totalmente contra. Eu sei fazer conta e essa casa tem que ter responsabilidade com os números. Não se pode brincar com números. A deputada Maria Mendonça registrou vitória de dois sergipanos. Um é o paraciclista itabaianense Raí Barreto, que participou da Copa Brasil e foi medalhista. A outra sergipana, pela determinação e coragem de Maria das Graças Carvalho Dantas, que há anos mora na Espanha e agora ocupa uma vaga no parlamento do país. Que orgulho para todos nós sergipanos. Essa nordestina guerreira foi lá e conquistou com a sua força de trabalho, com a sua capacidade, conquistou esse espaço no parlamento. Isso é motivo de orgulho para todos nós. E devemos sim parabenizar e registrar. Já o deputado Geórgio Passos pediu a atenção do governo para que a Polícia Militar reforce a segurança no povoado Serra do Machado, em Ribeirópolis, já que há 20 dias os assaltos são constantes. Esperamos, mais uma vez, que a Polícia Militar, que faz um trabalho muito bom na nossa região, possa, mais uma vez, interceptar esses meliantes que lá estão, ou a própria Polícia Civil com seu poder de investigação, para a gente encontrar quem são esses. Afinal de contas, nos últimos 30 dias, o povoado, como por exemplo, Serra do Machado, sofreu mais de três ações. Pessoal voltando do trabalho, sendo abordado. Estudantes voltando das aulas, sendo abordados. Geralmente, duas pessoas com moto e armados. Esperamos fazer esse apelo aqui aos comandantes do Policiamento do Interior, do nosso comandante do batalhão em Itabai, e da Companhia de Ribeirópolis, para a gente possa, mais uma vez, dar um basta, não só em Ribeirópolis, mas em toda aquela região do Agreste. Irã Barbosa divulgou o ciclo de debates sobre o desenvolvimento de Aracaju, promovido pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Nós teremos, nesse segundo ciclo de debates, o tema específico será a educação, que é, sem sombra de dúvida, a política pública mais forte, porque é responsável, no mínimo, por 25%, ou seja, um quarto do orçamento do município, como também um quarto do orçamento do Estado. É responsável por ter sempre uma pasta que responde por uma política que forma a cidadania, que tem o maior quadro de servidores públicos. Portanto, é alguma coisa que tem que pensar. Qualquer pessoa que imagine dirigir, administrar uma cidade, um Estado, tem que se dedicar bastante a isso. O último orador do pequeno expediente foi o deputado Luciano Pimentel, que destacou a importância da lei que auxilia autistas e familiares na garantia de direitos com o atendimento preferencial, entre outros benefícios. Graças à sensibilidade do governador Belivaldo Chagas, ter hoje sido sancionado, que hoje, a partir da publicação do diário oficial, torna-se uma lei, e que traz um avanço no que se refere ao atendimento aos autistas. Obrigado.